Já na cidade de Formiga, um policial penal que integrava o quadro de servidores da penitenciária de Formiga e estava afastado das atividades desde 2021, foi condenado a três anos e três meses de reclusão, além de pagar 53 dias multa. A operação, denominada Norton, foi coordenada pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, Gaeco, do Ministério Público de Minas Gerais, em conjunto também com as polícias penal, militar e civil. Esse servidor policial penal de Formiga teria recebido propina dos detentos em troca de telefones celulares. Segundo as informações da operação deflagrada em 2021, as propinas variavam entre 12 e 80 mil reais e os telefones eram destinados a presos de facções criminosas com penas elevadas para cumprir. As investigações iniciaram-se em outubro de 2020, quando a Polícia Penal apresentou ao Ministério Público informações que indicavam indícios de crime na atuação do policial penal na penitenciária de Formiga.